Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, chega o momento tão esperado. Já nasceu! Conseguimos! E com ele, o inesperado. Eu sonhei que a Malu tinha morrido. Ela morreu. Ela morreu. Está morta. Minha menina está morta. Nesta segunda, cinco da tarde. Não! Cuidado com o anjo. Cuidado com o anjo.